A galera aqui tem que falar, o Gabriel é muita poxa. Gente, eu tô num restaurante aqui de hambúrguer, tem um restaurante aqui de hambúrguer que é muito bom, porque o hambúrguer, ele não é feito em... não é industrializado, ele é feito em casa. Tem lá o pãozinho, o hambúrguer que eles seguem, então pega uns pãozinhos bem gostosinhos, e o nome dos hambúrgueres é de banda de rock, tem até o The Beatles. Aí, eu tô aqui pra comer um, e eu recomendo ele pra vocês, porque é bem bom, peraí, gente, minha mãe tá me chamando. Bom, então, gente, já... a gente já... Nossa, mano, olha esse cachorro, que sinistro. Olha isso, que bizarro. ele tem um hambúrguer chamado The Beatles, que eu amo The Beatles. E, tipo, o mundo daqui é bem bom, eu já disse isso, né? Aí, eu vou experimentar, mostrar pra vocês se é bom ou não. Não, porque aqui antes tinha um cachorro, né? Tinha realmente o cachorro aqui, sempre quando eu passava perto, ele latia. E não se preocupem, me deixaram gravar assim aqui, porque eu não ia desrespeitar, né? Se eu não me deixassem tudo bem. E eu tô indo comer um hambúrguer com duas carnes, um bacon, um queijinho e pão. Que ótimo. E... E... E sei lá, é legal. Quando chegar eu mostro aqui. Bom, gente, me deixaram também mostrar os nomes. Tem o Barão Vermelho, não dá pra ver, mas é o Barão Vermelho. O Deep Purple, ó, o Barão Vermelho, Deep Purple, The Beatles, aí tem o Acompanhamentos, o The Offspring, o Red Hot e o Led Zeppelin, que foi o que a minha mãe escolheu, porque é... mano preferida. Ó, trouxeram um amendoezinho aqui pra gente. Vamos ver se... Meu cabelo. Vamos ver se é batom. Que bom, né? Vou pegar mais um. O que é? O que é? Nunca tomei a Cassudis, é outra coisa pra não contar errado. É, o meu irmão diz que é boa. Eu não dou uma cerveja, mas o meu irmão que gosta diz que é boa. Minha mãe tá bebendo algo. Não se preocupem, ela só bebe mesmo com algo. e o meu irmão é de coração. Você mostrou já o lugar? O quê? É, eu vou mostrar aqui o lugar, gente. Aqui tá os brinquedos, porque eu pensei que está feia de brinquedos e eu tô no quarto. Tem uma máquina de escrever bem velha aqui, ó. Ó, Olha isso. Que lindeza. Tira. Ai, nossa. Posso? Posso. Ó, como é. Tem umas luzinhas bem bonitinhas. Mais essa luzinha de um cachorro. É, foi isso. É bem bonitinho. Tem um portãozinho de madeira mesmo. Eu achava que era de páscoa, alguma coisa assim. De madeira. É bonito. Ô, gente, o que eu amo nesse lugar é que o ambiente dele é muito bonitinho também. Só tem umas paredes quebradas ali, mas tudo bem, é muito bonitinho. É um estilo, né? É, um estilo. Hum, o chivinho de um bom. Vou pegar mais um, tá bom? Hum, cruz credo. É, tem muita coisinha. Tchim, tchim. Olha o que tá chegando, Gabriel. Gente, é o meu? É. Olha só isso, gente. É, vou segurar. Tô até continuando. Olha isso, gente. Descresar. Desmontei. Eeeeee. Ai, tá quente. Olha isso, gente. Segura aqui, amor. Põe aqui. É muito bom. É ótimo. Recomendo realmente esse lugar. Realmente, mano. É muito bom. Quer dar uma mordida, mano? Obrigada. É bom. Tirou uma foto do nada. Foi sem querer. Do nada mesmo. Melhor hambúrguer. Caso vocês queiram a localização, é na Vila Mariana, Rua Pelotas. Eu só fico aberto de... Vou agitar com vocês. O número é dois, dois, três. Mas eu só abri, eu acho que dia sexta e quarta, né? E mais um outro dia. Eu acho que vai dar sexta. Moço. 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 Vocês abrem de quando mesmo? Boa pergunta. Quarta, sexta, a noite. Quarta, sexta, a noite e... Sábado e no almoço. E sábado de noite. Não, no almoço. Tem mais duas. Não. Olha o meu LED set. Mostra aqui. Ela é vegetariana, total. Gostaria de ser, mas tô longe dessa evolução. Ela disse que tá longe de ser vegetariana. De ter essa evolução. Ela tá longe dessa evolução. Ela tá longe dessa evolução. Um, dois, três, quatro, tena, veja mais. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu te amo. Oh, girl, now. Oh, girl, now. Ah, tem um baconzão aqui. Ah, tem um baconzão aqui. Não pode deixar a mão toda engraxada. Vou colocar aqui pra poder beber meu suquinho de óleo. Ó. Suquinho de óleo aqui. Aqui é o meu suquinho de óleo. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Como eu dei no início do vídeo. Bom, não use isso, né? Quando eu fui bebê. Bom, galera, já saímos, já comemos bastante. Eu brinquei com umas garotinhas e cuidado com o fio elétrico, mãe. A gente já fazia tudo. Agora a gente tá indo pra casa. Porque minha mãe comprou três coisinhas muito interessantes, né, mãe? Mas não vai consumir. Bom, gente, chegamos. E agora minha mãe vai colocar o colírio que eu preciso. Fui? Fui. Ah! 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 Meu cachorrinho, morreu. Mãe. Tá, agora vou mostrar o hostal. Uma das primeiras saídas. Que quase morreu. Uma casa pra gato. E a Lua adora ficar ali. Tem isso daqui, ó. Uma casa aqui dentro, ó. Aqui, uma redinha. Isso já tá tudo arrebentado porque a doida da Lua fica comendo. Outra é essa. É um baú cheio de brinquedo. Aí, o próximo é esse. Aqui pode aumentar... Peraí. Aqui pode abaixar a luz. Pode abaixar a intensidade e aumentar a intensidade. Aí tem essa cor vermelha do capiroto. Tem essa daqui, ó. Aí tem todos. Aí... Minha preferida são essa, essa e essa. Aí tem a branca. Tem essa daqui que fica mudando um pouco devagar. Não. Aquela ali é rápida. Essa aqui já é um pouco mais devagar. Tem esse que é assim, ó. Viram? Aí tem essa. Prá, 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 prá. Que é o estilo balada que eu amo. Aí é só sei desligar. E isso. Deixa eu colocar aqui meu chinelinho. Minha massa de EVA aí. Isolados. 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 Olá, Marilene. Ela é tipo toda ameaçadora. Olha o que a dona Lua fez. Lua, não acredito nisso. Não acredito. Não creio. Ah, se creio. Ó, mano. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Gostado. Então... Fui. Falou. Tchau. Eu recomendo mesmo aquele que acabei de comer.